Oi, pessoal, boa tarde, boa noite, boa noite, tudo bem com vocês? Porque eu estou, graças a Deus, por que não me conheço, eu sou a Navalny, não é nada, eu conheço mais vídeos aqui no canal. Peço mil e menos, para você que não for inscrito, por favor, se inscreva, ative o sininho e não se esqueçam de me seguir no Instagram, pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar por que alguns algodones que vêm aqui nos Estados Unidos, eles rasgam o seu passaporte e eu... Dizem que perdeu, né? Então, pessoal, eu acho... E eu não tô aqui para julgar ninguém, até porque eu não sou perfeita. Então, eu acho que alguns fazem isso por medo, né, de serem reportados, né, por que alguns vêm aqui nos Estados Unidos é ilegal. Então, eu acho que eles ficam com aquele medo, porque também, sinceramente, meu Deus, doi mesmo, né, e vai doer, já doeu, já doeu para muitos, né, e eu nunca, antes, eu vi que um angolano foi deportado após rasgar o pé, deu o passaporte, né, mas imagina se você sai de Angola, né, ou foge de Angola e vier aqui nos Estados Unidos para ser deportado, que ninguém quer. Mas, eu também não aprovo, né, eu não aprovo esse tipo de comportamento, né, de vir aqui rasgar o pessoal, mas nem cada um, cada um, cada um sabe o que faz, mas também nunca ouvi antes que foram deportados após fazer isso, né. Então, eu acho que a melhor maneira, você chegou aqui nos Estados Unidos como refugiado, né, a melhor maneira, eu já tinha dito em outros vídeos passado, eu acho que você fazer, fazer o pedido, ou então mesmo, vai nessas casas como aqui na minha cidade, chamam de Loner House, né, lá é nem só para imigrantes, né, tem labor de estrangeiros, tem lá pessoas moradores de rua, né, lá tem, eles dão, assim, bom cuidado, esse é você ser educado, respeitoso, né, e vai indo até um dia, você conseguir seus passos, com certeza eles vão estar apanhando, te ajudar, aí depois você vai procurar lugares que tem, porque também tem lugares que só ficam imigrantes, né, tem muito lugar aqui, eu já fui investigar bastante, você pode estar muito bem investigando a Google, né, ou então pedir uma informação aqui, por isso é bom ter tradutor no celular, mas esses malos angolanos, eles vêm aqui, eles, eu entendo, tem medo de ser deportado, né, mas eu também acho, quando eu vim aqui, né, vim com um histórico, não explicar porque que você saiu do seu país, e se muita gente já dá apoio, nem que você disse, não, minha mãe me batia com chicote, minha mãe me batia com pau de fios, pra ver, o adolescente não tá dando emprego, minha mãe faz negócio, ela vem no mercado, e dêem pontapés no negócio dela, eu vendia no mercado lá em Angola, mas infelizmente os fiscais davam pontapés no meu negócio, minha mãe, sei lá, meu pai, tá vendo? Não sei. Mas não tu vai dizer pra fazer, esse é um exemplo que eu estou a dar, né, porque eu estou a dizer, não, faz mesmo isso, dizem que tu amante bater, ou te bater, ou te bater, sei lá, né, mas depende, que dá um conselho histórico, né, eu pelo menos vou dizer, não, porque que você tá vendo aqui no chão de novo de novo de novo, eu, no meu caso já, no meu caso, mas vai ser verdade, não, é que eu já tenho muitos traumas na minha vida, já passei por muita coisa, vou explicar também, quem quiser saber mais, pode entrar aqui, também numa coisa na minha playlist, lá tem nove vídeos de história, que eu tenho mudado minhas histórias, né, e falta de emprego, é claro que se eu estivesse em Angola, eu ia trabalhar no hospital, é claro também aquele dia, imagina que eu ia agradecer, né, não ia me sustentar, mas porque também é que eu vou querer ficar só na minha casa, né, na minha casa, aí você pode estar contando seus históricos, não, o país tá na bad, o país tá gato, tá amado no país, eu só venho pro escultor, tentar vir aqui, pra poder me sustentar, e ajudar também a minha família, assim, é fácil, né, se você rasgar seu passaporte, a gente passou, ficarão depressivos, nem que eu não vou ser o estúdio, mas não venha rasgar passaporte, por medo de ser deportado, dois meses cheio, você já chegou no state, e tá se deportando, mas pra base na banda, olha, eu não digo, eu já tinha deixado claro, eu não sou de Lepson, eu, Angola não fala pra ela, eu, 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 eu voltaria a morar assim mesmo, com minha casa, sabe, minha casa é uma grande, minha casa mesmo, tá, 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 não importa, mas minha casa bem organizada, limpinha, tem a quarta, vai em cozinha, sala, tá, 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 minha casa, meu caro, meu trabalho e negócio, aí, tudo bem, né, agora voltar assim, também não dá pros termos que tá, 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 tá aqui no state, tá, tá foda a banda, tem que aproveitar já, investir no caçambu, tudo bem, mas quantos já te viam aqui? Há anos. Já demoraram no state aqui, no state, outros países angolanos, mas já voltaram, não só angolais, já voltaram na sua terra natal, quantos? Tá já vendo? Então nunca diz nunca, nunca diz que eu não posso, eu talvez não, e não quer dizer que eu tenho, que eu não tenho nenhum medo de regressar em Angola, só te ver em casa, porque já tô em casa, não, não é nada disso, também não vou desmentir por nada, é que o meu maior medo de regressar em Angola é porque eu tenho paz, é que eu não estou tendo paz, e eu tenho um saudade também daquela vida, tipo amizade, eu tenho um saudade sim, mas só que eu agora vivo um tipo de vida que eu não, tá vendo? E eu já não faço mais, já não, sabe? Já tenho um tipo de rotina, eu prefiro esse tipo de rotina, né? Aí de vez em quando eu vou querer voltar, vou voltar em Angola, vou ter que mais me dar com muita coisa, né? Precisamente das pessoas, comportamento, pessoas incompressíveis, né? Pessoas que só querem julgar, tem que começar a sair mais, tem que começar com isso, aí de vez em quando você, nem porque vão te puxar, tá? Alguém te obriga, vão te amarelar, não. É que, toda vez, você vai chegar na banda, você vai lá, vamos fazer isso, vamos no círculo, tá lá, hoje eu não quero, toda vez, hoje eu não quero. Tem dias que eu não sei nem, talvez faça uma cena, nem nessa porta ser o álbum pra sair lá fora, é difícil, principalmente no frio, fico aqui uma semana dentro da minha casa, tô fazendo vídeos, tô trabalhar, daí tô procurando, procurar mais emprego pra ter mais jabá, e aí, e você vai falar que não, não quero, imagina, deixa que chegou no state e mudou, tá muito achado, tá muito, sabe? E aí, fica bem complicado, verdade, e eu, e eu também, eu entendo, mesmo até que fosse eu, né? Uma minha amiga chegou, que já brincou, já andamos muito, não quer mais andar, nem, também vou ficar na hora, eu acho que o melhor, e com isso, o que você passa, né? Na hora, o que que aconteceu? Por que que mudaste assim? E aí, o que que, o que que, você mudou muito? Não, aí a pessoa se explica, não, é porque, eu também quero paz, né? Porque mais você, quando mais você sai, quanto mais você vai conhecendo umas pessoas novas, ter mais 100, 50 amizades, ou o que lá, né? Mais problemas você vai ter, né? E aí, vão estar os lobos, aí vai estar, vai ter todo tipo de pessoa, né? Vai ter, vai ter esse gente, vou aconselhar, compreensível, vai ter a invejosa, vai ter a gatuna, vai ter arroba não sei o que, arroba não sei o que, vai ter, vai ter as pessoas que andam no maior caminho, tem caminhos escuros, então é bem complicado isso pra mim, e eu ando muito feliz com essa vida que eu tenho agora, né? Tenho uma amiga assim, vocês já me viram? Eu lembro das minhas histórias, tô publicada, falando, esse é a minha amiga, esse é a Fulana X, já me viram? Não, né? É porque não quero, nunca quis, eu já disse, não, nem o que não, não, tô esperando o momento de Deus, momento de Deus, quando Deus me mandar, ah, aí tudo bem, fora de Deus, meu Facebook antigo, tem as opções de TV, pessoas que eu conheci aqui, que eu conheço, né? Que me identificavam, mas, dessa vez, a gente falando, não vai muito estranho, mas também entendemos ela, eu não sou muito, não gosto, meu Deus, peraí, então, eu não sou muito, já não sou, aliás, já não sou muito, de querer ter amiga, de querer sair, tô bem assim, tô na minha casa, tô bem, quando for sair pra se divertir, vou com meu marido e colegas dele, mas, aquela amizade, eu disse, Deus, quando chegar teu momento, me traz uma amiga, né? Mas, que seja a sua vontade, que seja mandado por ti, não quero mais arranjar, não sei, alguém enjoado, confuso, até, talvez, não quero mais isso pra mim, e eu já não tenho paciência. Chegou aqui na América, né? Não arranjou o passaporte, simplesmente, vem com o celular, né? Vai investigando na Google, este lugar, fica, não tem, vai investigando, eu preciso ter muito também, porque também é tema de psicopata, Deus que me perdoa, né? Não se confia mais em ninguém, também não se confia em ninguém, só em Deus que se confia, né? Aí, você vem aqui, vai procurar neste lugar, né? Vai lá, explica, não, sai do meu país por causa disso, né? Vai contando com o seu histórico, vai contando, não, sai por causa disso, né? Porque o país tá em crise, é muito... Até que não é mentira, porque vai me ver, vai explicando tudo, né? Aí, eles vão te dar, se tiver, vão, se avesse te nega, mas, vão te dar uma oportunidade de você poder ficar, trabalhar, desde que prova preste, que você tá capacitado, que você quer tanto, né? Você tá capacitado, sim, você vai trabalhar, se for pra voltar a estudar, se não terminou, volta a estudar, mas vai trabalhando, até um dia, acho que até o momento, eu achei que eu ganho cá, a nacionalidade daqui, isso é muito bom, esse negócio, as pessoas que metem, colocam um dia aqui no país, ele também tem que trabalhar, você vai abrir também um dia negócio, em nome de Jesus, você também vai abrir, você vai, tem que ter visão, quando eu vier aqui, cheguei, não quero que me dê porta, não, não faz isso aí, nada a ver, é bem simples assim, vai conseguir sim, mas, rascar passaporte, meu Deus, não, não rascar um passaporte, vai te colocar no lugar, onde você vai estar, vai estar em observação, vai ter cuidado, não vai ser fácil, mas vai conseguir, né? a merca dream, quem que não quer esse tipo de sonho, então, é isso pessoal, por favor, se eu gostei do vídeo, partilhe, se inscreva, me siga no Instagram, é isso, até o próximo vídeo, que eu te deixando, tchau!